Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de arroz cru com cenoura, de liquidificador, com poucos ingredientes, sem trigo, sem leite, sem nenhum leite, sem nenhuma farinha, apenas dois ovos. É um bolo muito fácil, rápido, com poucos ingredientes, não é isso? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Falei os ingredientes, Sarinha. Dois ovos, dois copos de arroz cru e a medida do copo é de 200 ml, um copo de açúcar, 50 ml de óleo e a cenoura, o suco de cenoura. Agora a senhora explica como fez o suco de cenoura e quantos ml são. Meus amores, eu peguei uma cenoura, eu peguei duas cenouras grandes, cortei ela, tirei aquela casca e liquidifiquei para fazer o suco puro, né, Sarinha? O suco puro da cenoura, tá, meus amores? E tá aqui, ó, essa quantidade, ele fica assim, bem... Quanto de água? Eu coloquei 250. Olha, ele fica assim bem, como é que eu posso dizer, bem grosso, tá? Só que aí misturou com a cenoura e aumentou. É. Que ficou 400 ml. Isso mesmo, então vamos lá, né? Aqui, aí só tem 250 ml de água, o resto é só cenoura. Eu não coei a cenoura, tá, pessoal? Eu só liquidifiquei e tá aí. Ela ficou assim bem, bem pastosa. Então vamos lá, meus amores. Aí você vai precisar de um liquidificador, que está aqui. Aí a gente vai colocar os dois ovos. 50 ml de óleo. E um copo de açúcar. E os copos é de quantos ml, Sarinha? 200 ml. Agora aqui, meus amores, a gente vai colocar o arroz. Esse arroz você deixa de molho, de 3 a 4 horas, pra ele ficar bem molinho, tá, pessoal? Não? E arroz cru. E arroz cru. É o arroz cru, que você vai deixar ele de molho. E depois você vai tirar a água dele, tá? Ele não está cozido. Ele está o quê, Sarinha? Cru. Então, meus amores, agora aqui a gente vai colocar, ó, o suco da cenoura da própria, né, Sarinha? Sim. É o puro da cenoura, né? Sim. Da cenoura mesmo, meus amores. Aí ele ficou essa cozinha, o que a gente vai fazer? Agora aqui a gente vai liquidificar esses todos os ingredientes. E já, já a gente volta pra gente continuar essa delícia de receita. Então até já, meus amores. Então, pessoal, voltando, eu deixei uns dois minutinhos liquidificando. Agora a gente vai colocar o último ingrediente, né, Sarinha? Que é o quê, Sarinha? Que é uma colher de fermento. É, se você quiser levar pra liquidificar mais um pouquinho, eu vou misturar assim mesmo, tá, meus amores? Aí você vai pegar uma forma. Você vai untar uma forma, você vai ligar o forno. O meu forno já está pré-aquecido, temperatura de 180 graus, tá, meus amores? Olha, aí você mistura só um pouquinho pra você misturar um pouquinho, um pouquinho, gente, até desmanchar o gruminho do fermento. Agora a gente vai colocar aqui nessa forma, que já está untada, ó. A gente vai levar pro forno dentro de 20 a 30 minutinhos. A gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, meus amores. Então, pessoal, voltando depois de 30 minutos no forno, né, Sarinha? Sim. Ele ficou desse jeitinho, amarelinho, por causa da cenoura, tá? Agora a gente vai colocar no prato, a gente vai desenformar. Ele já está morninho, já está quase frio. A gente vai colocar aqui, ó, nesse prato. Esse lado ficou desse de formato, né? O outro lado está mais bonito, né, Sarinha? Sim, aí a gente vai virar pro outro lado. Então, pessoal, olha como ficou esse lado lindo e maravilhoso. E sem contar o quê, Sarinha? Serve mais de 7 pessoas. Serve umas 10 pessoas. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço. É uma receitinha sem trigo, sem leite, de liquidificador, com poucos ingredientes, apenas 2 ovos. Olha, meus amores, como ele ficou. Gente, o cheirinho está maravilhoso, o cheirinho de cenoura. E aí, meus amores, estão servindo? Então, meus amores, voltando. A gente já mostrou como ficou, gente, ó. Estão servindo com um cafezinho quentinho, tudo de bom. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.